Olha, desceram na prateleira, a gente já falou do Trikerion, e nessa prateleira aí, intermediária, a gente tem o Dilema do Rei. Então vamos nele? Foi assim, o anúncio que fechou a Grocon, né? Esse aí é Blockbuster, né? O tipo de jogo que passa de jogo e vira experiência, né? É uma narrativa sensacional, é um Game of Thrones, escolha a sua própria aventura do Game of Thrones. Então os jogadores são meio que conselheiros reais, decidindo ali na votação o caminho a se tomar para o reinado, né? Durante essa aventura aí vão morrer vários reis, vai ter... É que qualquer coisa que a gente fale, dê spoiler, né? Mas o Robert, não sei se ele chegou a terminar, são 15 capítulos, não são, Robert? São em torno de 15 partidas. A gente ainda não terminou, mas é isso que o Luiz falou. Tem dois aspectos que eu gosto muito do King's Dilema, que é o seguinte, primeiro a história, que ela é fantástica, e existem várias linhas narrativas, então depende muito de como a mesa joga e ela decide, e as decisões são tomadas nos dilemas, que aquela história vai se desenvolver, e eu acho isso muito legal. A história é bem instigante. E a mecânica de como é que o jogo funciona de fato, ela é bem interessante. Não é simplesmente um jogo, como o Luiz falou, ele não é só um jogo de escolha a sua aventura, né? Ele também tem essa dinâmica de mesa, de... É um jogo que tem bastante política, tem bastante discussão de você convencer o outro a votar junto com você e tal. Ah, e cada um representa uma casa, assim como no Game of Thrones, que tem as suas... Exato. Tem a sua tendência e tal, né? E você quer puxar pra sua casa. Tem a sua história também, né? Cada casa tem a sua história e tem os seus objetivos, assim. A sua casa, ela mora em tal lugar, ela tem tal aspectos e ela tem... Ela meio que preza por esses e esses... Por essas e essas questões. Então, isso... Se você seguiu o que a sua casa tá indicando, você pode ter determinados retornos dentro do jogo. Isso é bem bacana. E pra quem não conhece como é que o jogo funciona em si, assim, na partida existem vários dilemas que são apresentados ao rei. Aí daí vem o nome do jogo, é King of Dilemma, o dilema do rei, oi! E aí, os jogadores, eles são representantes dessas casas importantes, né? Daquele reino, que tem que... São conselheiros do rei. Então, vai ter uma votação pra ajudar o rei a decidir se faz X ou se faz Y, se faz uma coisa ou se não faz. Então, é sempre sim ou não. Você tem uma ideia do que pode acontecer se a decisão for sim, e você tem uma ideia do que a decisão pode ser, se o que for acontecer, vai acontecer se for não a resposta. Então, você vota pensando no que é mais interessante pra você. No jogo, existem vários marcadores que eles representam alguns aspectos do reino, como a moral do rei, o tesouro. São cinco ou seis marcadores. Então, o seu objetivo na partida é que os marcadores estejam posicionados no final do jogo em determinados lugares. Ou eles estão em alta, ou eles estão em baixa, ou eles estão no meio. Então, cada jogador tem uma agenda secreta, que ele quer atender ali pra ganhar pontos na partida. Então, você... Por exemplo, se a decisão influi o tesouro, vamos gastar um dinheiro pra investir em tal coisa, pra fazer não sei o que, armar os soldados e tal, porque pode ser que venha uma guerra aí. Então, se você, se a sua agenda pessoal quer que o tesouro fique em baixa, você tá querendo que o tesouro, o marcador de tesouro fique bem em baixa no final do jogo, você vai votar sim, vai, investe aí mesmo. Pode investir tudo que vocês quiserem e tal. Se você tá querendo que o marcador de tesouro termine em alta, então você vai tentar defender a ideia de que é melhor guardar esse dinheiro, porque, veja bem, não sei o que. Então... E tem um dos principais elementos do jogo, que é o se abster, né, Paul Robert? É, que te dá poder. Então, tem várias... Assim, isso é um resumo da espinha dorsal. Tem várias coisinhas em volta disso que tornam as partidas muito divertidas, assim, interessantes. Quem gosta desse tipo de jogo vai se esbaldar, porque é muito legal. Foi um dos legacies mais divertidos que eu joguei. É só complementar. Porque as decisões que você toma, elas impactam nas partidas seguintes, impactam nas suas agendas. É muito legal. E nessa questão do impacto aí, o branching, né, como que eu talvez iria branching? Ramificação. A ramificação da história é tão complexa que eu acho que tem mais de 400 adesivos na caixa, assim, que são as partes que determinam fatos marcantes, né. O que eu acho que tem mais de 400 adesivos na caixa,